Olá pessoal, boa noite a todos. Então, é um prazer, eu gostaria de agradecer a comissão científica pelo convite. Sempre um prazer falar no CAAT, principalmente em uma mesa qualificada, e sobre um assunto tão importante que é a fibrilação atrial. Então, a pergunta que foi me incumbida a falar foi sobre, após a ablação, nós podemos suspender a anticoagulação? Porque é frequente que em consultório nós acabamos recebendo pacientes que chegam e dizem doutor, eu vim aqui fazer a ablação porque eu gostaria de parar esse medicamento. Mas e aí, será que ele pode parar a medicação? Eu não tenho nenhum conflito de interesse a declarar relativo a essa apresentação, exceto que eu sou médico eletrofisiologista. Trabalho com a ablação de FA, então não deixa de ser, de certa forma, um conflito de interesse. Bom, então assim, de modo bem objetivo, o que dizem as diretrizes?